Crendo em Cristo, Jesus me obteve Gloriosa paz, perfeita paz Ainda que dores açoitem meu ser Tenho doce paz Paz, paz, gloriosa paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo, minha alma, salvou Tenho doce paz Paz, paz insondável Qual um grande mar Gloriosa paz, perfeita paz Posso nos braços de Deus Repousar dentro doce Paz, paz, paz Gloriosa paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo, minha alma, salvou Tenho doce paz Paz, paz, perfeita paz Mas inefável De Deus que faz bem Gloriosa paz, perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Desde que Cristo Minha alma salvou Tenho doce Paz E nos conflitos Com o tentador Gloriosa paz Perfeita a paz Cristo Jesus me para Vencedor Tenho doce Paz 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 Gloriosa paz 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 Perfeita a paz Desde que Cristo Minha alma salvou Tenho doce Paz 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 Paz, paz gloriosa Paz, paz perfeita Desde que Cristo minha alma salvou Tenho doce paz